Música Fábricas e carros poluem o planeta Terra Não joga lixo na rua para não contaminar o ambiente Nossos animais estão ficando presos em cativeiro Não me mate, vamos fazer um acordo? Que acordo? Que acordo é esse? Que vocês voltem a ser normais Tudo bem, eu topo Preservar a natureza, replantando árvores, reciclando e libertando os animais Vamos preservar a natureza Música 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 Música